Oi galera, eu estou aqui com o meu novo canal Minecraft Project Edition E aí eu estou aqui para fazer um novo vídeo Mostrando todas as coisas e as bebezas Porque a minha irmã Tá minha irmã aqui Vou empurrar a pessoa Aí a minha irmã é muito chata E aí eu estou fazendo o meu novo vídeo Em um, dois e três e já Minecraft Até o próximo vídeo